Fala, galera! No vídeo de hoje vamos falar de um rumor que tem pouco tempo de vida útil. Provavelmente na segunda-feira, dia 24, saberemos se é real ou não. E no dia 24, se confirmado, eu vou mudar a thumbnail e o título desse vídeo, beleza? Mas tudo está levando a crer que sim, isso aqui é verdade. Então, se não quer nenhum possível spoiler do próximo, ou melhor, da próxima sobrevivente do DBD, é melhor fechar o vídeo. E claro, até a própria Behavior confirmar qualquer coisa, isso aqui é um rumor que pode ser falso, principalmente hoje em dia, graças às inúmeras ferramentas de edição de imagem. Porque hoje de tarde, o perfil do Goridira no Twitter estava reclamando que recebeu um vazamento da próxima DLC e ele não estava satisfeito, pois a nova Survivor seria a Lara Croft de Tomb Raider. E ela usaria o design do reboot de 2013, ele queria a Lara mais antiga. E a galera encheu o saco dele para ele postar a foto e tudo mais, então ele foi lá e postou essa possível thumbnail de lançamento da DLC, que é essa aqui que vocês estão vendo. Claro, se você usa o Twitter, sabe que o Goridira não é super confiável, que ele não é data miner e que ele posta muitos baits de propósito, como dizendo que o Leprechaun vai ser o killer de março. Mas, ao mesmo tempo, ele recebe coisas de leakers verdadeiros, como o DBD Leaks já recebeu antecipadamente a foto da thumb da DLC da Adriana, que foi confirmada logo em seguida. Então, esse tipo de vazamento aqui, que é esquisito, existe e já aconteceu no passado. Isso aqui é a cara de um funcionário da Behable que recebeu acesso ao vídeo de teaser da DLC, que o vídeo já está pronto, ele está não listado, esperando a hora certa para ser postado na semana que vem. E vale lembrar, o Gumpy, que foi o camarada que vazou todas as DLCs desse ano até então, com exatidão, ele disse que a nova sobrevivente do jogo seria uma tal LC. E a Behable disse em live que essa personagem seria alguém que leva o conceito de sobrevivência muito a sério. A outra única pessoa com LC de inicial e que leva isso de ficar vivo muito tempo, que eu consigo pensar, é a Laura Cardoso. Então, todos os leaks apontam com exatidão para a chegada da Lara Croft. E só para terminar, o próprio Duit, que é outra pessoa que manja de vazamentos, o servidor dele já está marcando como garantia isso. Colocou que a próxima PTB é de Tomb Raider. Por isso, eu fiz esse vídeo e acho que é verdade. Eu não faço vídeos de teorias absurdas, qualquer coisa, só quando a gente tem algum tipo de direcionamento para a realidade. A imagem que vocês estão vendo está um pouco esquisita. Na minha opinião, a mão está com uma proporção estranha, o que pode levar a crer ser inteligência artificial. Mas, às vezes, pode ser só a perspectiva do Blender, que é estranha dependendo do ângulo que você printa as coisas. A gente vê um modelo, então, fidedigno à roupa da Lara Croft do jogo de 2013. Eu fiquei verificando tudo que está aqui e está lá. Mas o rosto é diferente. E isso é o padrão da Behavioral. Só a gente pega como exemplo a Jill ou o Leon de Resident Evil, porque o rosto geralmente tem que pagar os direitos ao modelo facial. E que nem sempre, então, é o mesmo. O pessoal da DLC do Alan Wake foi uma exceção, porque eles pagaram os atores, mas o mais comum é que eles peguem a roupa, cabelos, acessórios. E o rosto, a Behavior, é quem faz, tentando ao máximo chegar ao padrão que estava no jogo original, mas sem cair naquela negócio de ter que pagar direitos autorais. E se você está decepcionado com isso, porque queria muito, sei lá, The Walking Dead, não fique triste. Há um outro vazamento também. Esse aqui eu já fico com o pé mais atrás, então leve como rumor do rumor, que aí é um pouco mais fácil de manipular, a fonte dele, que diz que a AMC, que é a emissora que tem os direitos da série The Walking Dead, já entrou em contato com a Behavior, mas não acharam uma brecha no calendário de 2024 para lançar a DLC. Então estão esperando o momento certo, que talvez seja, então, 2025, certo? Isso aqui leva mais como um rumor, rumor, rumor. Não diz que isso é verdade, não sai pensando que, ah, não, está confirmado, então, The Walking Dead 2025. Não. Existe uma imagem que diz que isso aqui aconteceu, mas 500 coisas podem ocorrer no meio do caminho, então, só para você ter em mente. Eu fiz um vídeo sobre as minhas expectativas para essa personagem, a Lara Croft, coloquei como sendo a quem eu mais queria ver, então estou muito feliz e torço mesmo para que seja verdade. Segunda-feira é o dia da Beamer postar o teaser. Como vazou essa thumbnail, eles podem até adiantar e soltar do nada o trailer já, sei lá, meia-noite hoje. Fizeram isso quando vazou o Nicolas Cage. E dia 25, terço, é o mais provável para a chegada da PTB. Eu vou estar na Twitch hoje e amanhã jogando Shadow of the Tomb Raider, que eu não joguei ainda, se meu PC rodar, e batendo um papo com vocês sobre o que esperar dessa DLC. Beleza? Um forte abraço e até mais.